A gente às vezes adora aquela coisa, eu adoro fazer isso, é a parte da emoção, do coração. Se você não tiver aptidão, vai ser muito difícil você ser feliz naquilo? Olha, esse eu diria que é um passo importante, porque na hora que você tem um prazer especial por alguma coisa, ou seja, eu costumo dizer o seguinte, quando você está disposto a pagar, para trabalhar numa atividade, é porque talvez você esteja muito próximo daquilo que vai lhe dar muito prazer. Isso de um lado. Por outro lado, você pode estar com um sentimento falso, às vezes aquela primeira namorada que a gente tem, que acha que a gente vai ter que viver o resto da vida com ela, e nem sempre isso é verdadeiro. Não é de engano. Às vezes é um engano, você descobre mais tarde que as suas características com a delas não se combinam, e aí vai. Mas você fica com esse sentimento. Bom, do ponto de vista da profissão, isso é positivo, porque o que a gente percebe com muita frequência, é que às vezes a troca, e uma troca desinformada, uma troca desestruturada, ou simplesmente uma troca, leva às vezes uma pessoa para uma outra atividade, que supostamente ela seria mais adequada, mas ela vai ter aquilo muito mais, eventualmente de uma adequação pessoal, mas ela não vai ter prazer com aquilo, porque não é aquilo que ela sonhou a vida inteira. Então o sonho, quando ele é verdadeiro, quando ele é de dentro para fora, quando a gente coloca nossas energias, nossas emoções, ele passa a ser uma coisa muito importante, que eu diria que talvez ele seja a gasolina, o combustível necessário para que a gente se estimule e a gente possa fazer bem. Vou falar pelo outro lado. Se você é extremamente racional, tipo, ah, não, eu devo ir para esse emprego, é muito bom financeiramente, eu tenho as aptidões necessárias, eu estudei tanto tempo para isso, mas se você não tiver a menor vontade, a chance de estudar errado é grande? Olha, logo no início, normalmente a chance de sucesso é grande, porque a pessoa de alguma forma vai estar se estimulada, ela vai estar em um ambiente que ela não conhece, ela vai ter algum desafio. A partir de um determinado tempo, aquilo que era um desafio passa a ser banalidade, passa a ser estressante, passa a ser obrigação e sem prazer. E quando você tira o prazer do trabalho, sobra muito pouco, sobra só, sei lá, o escravo, né, de um dinheirinho no final do mês, que você eventualmente tem que conquistar. Eu costumo muito colocar para as pessoas o seguinte, a nossa vida é mais importante do que um salário que a gente recebe no final do mês e com frequência que às vezes não consegue nem chegar até o final do mês. É verdade. E aí, aos 60, aos 70 anos, quando você estiver fazendo uma avaliação pessoal e você descobriu que passou a sua vida toda perseguindo um salário que mal chegava ao final do mês, você vai dizer, o que eu fiz da vida? Tem que pelo menos ter se divertido um pouco, né, no trabalho. É, eu acho que o trabalho hoje, o trabalho neste século, neste final de século e provavelmente no próximo século, é certamente a grande dimensão do ser humano, ou seja, é onde ele passa talvez 80% do seu tempo útil com os amigos de profissão, realizando a sua atividade. Certamente a gente passa hoje mais tempo no trabalho do que com pais, com irmãos, com os filhos. Então, ou o trabalho passa a ser alguma coisa extremamente prazerosa ou alguma coisa vai estar errada. Ter a pessoa certa no lugar certo. E no lugar certo pressupõe ter muito prazer em estar fazendo aquilo. E ter muito prazer significa ter os características comportamentais adequadas para estar cumprindo com aquelas funções. Bom, vocês trabalham em série com as principais empresas aqui do Brasil. Isso é uma prova de que realmente cada dia que passa as empresas se conscientizam que é importante a motivação dos seus funcionários, a área pessoal? Essa certamente é um fato. E por que é um fato? Na realidade, na nossa percepção, o empresário ele reage à questão do ambiente. Quando você é obrigado a ser mais competitivo, quando você é obrigado a ter menos gente na sua força de trabalho, quando você é obrigado a ter processos mais exigentes, isso significa que se numa empresa um time, por exemplo, de vendas era formado por 200 pessoas, há 5 anos atrás passou a ter 150 e talvez hoje tenha 100 ou menos. E aí o que acontece? Ter 200, nós podemos admitir eventualmente todo tipo de pessoa lá, porque um vai cobrindo as características do outro. Mas quando você tem um grupo muito chuto, ou as pessoas estão extremamente focadas naquilo que elas podem efetivamente contribuir, gostam efetivamente do que fazem, criam um ambiente de estímulo e motivação, e ou você tem isso, ou você vai ter muita dificuldade. Porque na realidade você não tem mais hoje muitos recursos que você possa contar. Você tem aquele recurso, e aquele recurso tem que maximizar, dar o máximo de si, gerar os melhores resultados. Então o recurso humano é fundamental. Cada vez as empresas aumentam mais a quantidade de incentivos, né? A gente está seguindo uma tendência internacional agora. É, na realidade... A gente está seguindo um campo de atendimento, né?